Muita gente tem o primeiro contato com as artes através de cursos que algumas instituições oferecem gratuitamente. Nossa equipe conheceu três pessoas que escolheram a dança, a música e o cinema. Atenção, prática, repetição e muito estudo. Essas são algumas das atividades de pessoas que ingressam na arte pela primeira vez. Muitas delas têm um contato mais direto com alguma expressão artística através dos cursos oferecidos por algumas instituições da cidade. Nesse curso, a expressão corporal e o ritmo são fundamentais para quem quer aprender as diferentes danças de salão. A maioria dos que estão aqui nunca tiveram nenhum contato com a arte. Nos primeiros contatos, eu trabalho cada ritmo por aula, que é para que ele não aprenda só a dança em si, a dança. Ele aprenda também a distinguir um ritmo de outro, né? Muitas vezes você está ali e vê aquele... só conhece o forró. Se eu passar o forró, todo mundo vai se identificar, mas um soltinho, que não é uma música comum que a gente trabalha ou escuta todo dia, Então, assim, os alunos começam a ter essa percepção de ritmo nas aulas. Forró e soltinho são algumas das danças ensinadas aqui. Damaris e Moema são alunas principiantes. E a vontade de aprender a dançar foi o principal motivo para que participassem das aulas. Um pouco de tudo a gente aprende aqui, entendeu? É uma oportunidade muito, muito boa mesmo. Quais as suas expectativas com o curso? A sala daqui é uma dançarina fina, meu amigo. Os olhares atentos para o professor são para aprender todas as técnicas necessárias para atuar no cinema. O procedimento é o mesmo para todos, só que o primeiro ponto do vídeo e o encantamento que o vídeo tem é para o nosso primeiro contato com a arte, principalmente da maioria das pessoas que estão dentro do curso, é a TV. A TV que anda dentro da sua casa, que você assiste e passa a admirar esse universo. Diferentemente, você só ir ao cinema ou você só ir ao teatro, a TV está lá dentro da tua casa. Então, o primeiro contato com essas pessoas é procurar conhecer um pouco do universo cultural dessas pessoas. O que elas têm a respeito de música, de vídeo, de teatro, de literatura e tudo isso condensar para que possa transformar a interpretação para cinema. Assim como nos outros cursos, nenhum desses jovens nunca tiveram nenhuma experiência com a arte. É o caso de Christian, que há alguns meses ingressou no curso de formação de atores para vídeo. Desde que eu era criança, que meu sonho sempre foi ser um ator. E aí, quando eu terminei o ensino médio e passei para a arte e mídia, eu vi o curso de André, que estava disponível aqui no Comenso de Administração, e aí eu vi a oportunidade de entrar nesse mundo. A arte de colocar uma vida, colocar um personagem no seu corpo, é muita gratidão de você conseguir transmitir a mensagem para o telespectador que está na telinha artística. Do cinema para a música, o desejo de tocar um instrumento muito tradicional no Nordeste fez com que esses jovens se matriculassem no curso de acordeão. O começo do básico, a partir de noções de música e parte das técnicas, dos princípios do acordeão, como é o funcionamento de cada parte do acordeão, que exatamente são divididos em teclado, baixo e folha. A partir desse jogo, desse domínio dos três, é que o quarto começa a aplicar eles às técnicas acordeonistas. A Maru Neto é motorista e desde março deste ano, assiste duas vezes por semana às aulas. Primeiro que era um sonho tocar esse instrumento, que eu acho um dos instrumentos mais bonitos, e é a nossa cultura nordestina, então me interessei muito por vir tocar sanfona. Foi perfeito o curso, porque abriu a porta de eu aprender e conhecer do instrumento e tocar. Com o resultado da experiência, ele já objetiva alguns sonhos. O mais rápido possível está tocando aí, fazendo festa e brincar, se divertir com o instrumento. A Maru Neto Amém.